Loja Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje estarei trazendo para todos vocês detalhes que na minha opinião fazem o PES 2019 ser diferenciado de qualquer outro jogo e ser um jogo autêntico e muito incrível. Sim galera, hoje eu trarei diversos detalhes que na gameplay mesmo vocês não percebem. São detalhes mesmo que são implementados nos próprios jogadores, na torcida, no extra campo e eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. São coisas que estão presentes na gameplay, dentro da partida mesmo, em toda partida que você faz, só que você pode não ter percebido esses detalhes. Então fica até o final do vídeo que esse vídeo vai ser muito interessante, não é trazendo novidades nem nenhuma informação, mas é um vídeo bem curioso, de curiosidades para você que é fã de PES, você vai curtir pra caramba, confia em mim. Então vamos lá começar, já deixa o seu like aqui abaixo que é sempre muito importante, o seu like que me ajuda sempre pra caramba, continuar trazendo mais vídeos aqui para o canal. E é claro, se você é novo, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição. É só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola em PES e FIFA e é claro o PES 2020 também, que é um jogo que já está para sair. E eu sempre vou informando vocês de tudo que for saindo de novo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá começar. Bom galera, hoje eu vou trazer um vídeo que eu acho muito interessante, porque eu fico olhando algumas coisas na gameplay do PES 2019. Não só algumas coisas da gameplay, mas também alguns detalhes nos jogadores, no campo e principalmente no extra-campo. Eu vou trazer três coisas que nesses três fatores, pra mim, são incríveis, galera. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba o que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Primeiramente, galera, eu vou mostrar pra vocês três fatores, que na minha opinião são os principais na gameplay e nos gráficos do jogo. Que são os jogadores, ou seja, os detalhes que os jogadores recebem em questão de escaneamento, em questão de gráfico, em questão de tatuagem. Então isso eu acho uma coisa sensacional e eu vou destacar pra vocês aqui hoje. E também os campos, que é cada campo tem a sua identidade real, cada estádio tem as suas identidades. Eu vou assim revelar isso pra vocês hoje também, que é um grande detalhe que tem em cada estádio, que eu acho isso sensacional. E também o extra-campo do jogo, que são coisas que ficam lá nos bastidores e também lá nas arquibancadas e assim vai. Então vamos começar, galera, a falar pra vocês os jogadores, os detalhes que os jogadores recebem. Vocês estão vendo na tela, primeiramente, a imagem do Gian, goleiro do São Paulo. Logo após ele tomar um gol, obviamente, vocês podem perceber que lá na face dele tem um tantinho de grama aqui, galera. E isso é um detalhe muito bacana, que já tem há um tempo no jogo, que muitas pessoas não sabem. Mas todos os jogadores que recebem, sim, um impacto de outro jogador e ele acaba caindo pelo gramado, eles ficam, sim, com um tanto de grama não só pela testa, mas pode ficar pelo resto do corpo também. Ou seja, pode sujar o seu meão, pode sujar a sua perna, os seus braços. Então assim vai, galera. Isso é uma coisa bem legal, porque com o decorrer da partida, os uniformes e também o próprio jogador vai se desgastando um pouquinho mais, como é o caso do Gian aí. Vocês podem perceber que provavelmente após ele fazer uma defesa ou tentar se jogar pra tentar fazer alguma defesa, vocês podem perceber que também ficou um pouco de grama no rosto dele e isso eu acho um detalhe sensacional, que é um grande detalhe que a Konami se incluiu no PES 2018 e ainda está presente no PES 2019. E outra coisa que também continua se incluindo aos jogadores, galera, é os detalhes nos escaneamentos, galera, que é uma coisa que eu vou sim destacar pra vocês. Vocês estão vendo esse jogador na tela que eu esqueci o nome dele agora, mas o que eu quero destacar pra vocês, galera, é o escaneamento que a Konami faz sim, o escaneamento 3D, que na minha opinião é um grande detalhe que deve sim ser muito bem observado. Vocês podem perceber sim que pelo escaneamento que a Konami faz nos jogadores, eles conseguem sim reproduzir fielmente como é sim as faces dos jogadores na vida real. Ou seja, vocês podem perceber que toda a cicatrização de espinha, provavelmente, tem sim nesse jogador, que é uma coisa que eu acho sensacional, que é o escaneamento que a Konami faz dos jogadores, que conseguem sim reproduzir exatamente como eles são na vida real. E a textura da pele fica simplesmente incrível. Vocês podem perceber aí que até a degradação na pele dele está muito bem reproduzida como é na realidade. Isso eu acho uma coisa muito legal e pra mim sim merece ser destacada. Outra coisa, galera, vamos falar de tatuagens. Bom, tatuagens nos jogadores é novidade pra ninguém que a Konami capricha demais, mas olha isso como é o caso só do Ikard, mas não só do Ikard, como de diversos outros jogadores que também possuem suas tatuagens. As tatuagens que eles reproduzem são simplesmente incríveis. Vocês podem perceber aí que até o dedo do Ikard está tatuado, cara. Isso eu achei uma coisa incrível, que eles reproduziram sim cada tatuagem do corpo dele, fielmente, como realmente é na realidade. É claro que ele tem uma tatuagem aqui bem grande no seu torso, mas não dá pra perceber porque ele está com camisa, né, galera? Mas pelo menos as tatuagens do seu braço estão simplesmente incríveis. Eu achei isso bem legal e todas as tatuagens que são reproduzidas no jogo são realmente muito parecidas com as reais. Isso eu acho uma coisa bem legal e merecem sim serem destacadas. E agora, galera, uma coisa que eu acho sensacional também, que é também em relação aos jogadores. Vocês estão vendo aí na tela o David Beckham em 4K. Bom, galera, olha que bacana as tatuagens deles, mas o destaque não é pra tatuagem, mas vocês podem perceber aí que no dedo dele tem até a aliança dele de noivado. Cara, que coisa incrível que eles também botaram a aliança do David Beckham no dedo dele, cara. Isso é uma coisa sensacional que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam, mas é um grande destaque, um grande detalhe, né, que eles incluíram. Mas também já é um gancho também pra eu falar das tatuagens deles, que também está sensacional. Todas as tatuagens do corpo dele, até ali no pescoço, o cabelo dele também está muito bem feito. Mas eu realmente queria mostrar pra vocês a aliança que está presente no dedo dele, que eu achei, mano, incrível. E realmente é um grande detalhe, né, que eles deram atenção por incluir. E que muitas pessoas também, eu tenho certeza, que não sabiam que tinha esse detalhe incluso. Bom, galera, agora eu vou falar pra vocês dos estádios. Sim, vamos falar um pouquinho do campo. E já levando o gancho da primeira coisa que eu falei pra vocês, que é a degradação do uniforme. Vocês podem perceber aí na tela que, dependendo do clima que vocês estiverem jogando, o uniforme do jogador, sim, irá sofrer um impacto. Não só o uniforme, mas também com a bola do jogo. Vocês estão vendo aí na tela, vocês podem já ficar meio claro que eles estão jogando na chuva, provavelmente, está ficando meio na lama, se é que vocês me entendem. Você pode perceber, assim, que a bola está meio suja, galera. Olha os detalhes da bola, a sujeira, que sim, que vai prendendo na bola com o decorrer do jogo. Isso eu achei também incrível. Não só a bola, também com a chuteira do jogador, cheia de barro, cara. Olha que coisa sensacional. É um detalhe que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam que tinham presente no jogo, mas é uma coisa sensacional. Todos esses detalhes que eles incluem na gameplay do jogo, galera. Isso é uma coisa que muitas pessoas acabam por não perceber. Mas, para mim, é uma coisa sensacional, sim, que merece destaque. Outra coisa que também tem presente no campo, galera, que eu destaco, sim, que é uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu tenho certeza que muitos de vocês não pararam para ver realmente como é feita. É a neve. Bom, galera, a neve, é claro, que merece ser muito bem melhorada para a próxima versão do jogo, mas os detalhes que a neve são incluídos no jogo é sensacional. Olha essa neve que fica lá na beira do campo, pegando um raio de luz ali. E olha como ela é muito bem feita, cara. Isso é muito legal, essa neve. Para mim, só precisa ser um pouco aperfeiçoada para a próxima versão. O estádio sofrer um pouco mais impacto dessa neve e a gameplay também. Mas a neve, pelo menos a neve em si, está muito bem feita em questão gráfica. Gráfica é uma coisa que não tem o que discutir, né, galera? Em questão gráfica, o pé sempre sai na frente. E essas neves estão muito bem feitas. Estão com um grau de qualidade muito superior do que as que temos no FIFA, por exemplo. Bom, galera, agora eu vou falar para vocês o que eu mostrei no começo do vídeo, que é cada estádio possui a sua identidade. Primeiramente, vamos começar com o Palestra Itália, que na minha opinião, cara, está sensacional. Olha o que eles fizeram em volta do campo, galera. Fizeram todo o CT, fizeram uma piscina de natação ali também. Mano, sensacional, galera. Eles fizeram tudo exatamente como era naquele tempo em que o estádio ainda existia. Bom, galera, mano, sem palavras, eles realmente fizeram tudo o que o estádio tinha naquele tempo, deram atenção em tudo mesmo ao que você não utiliza, galera. Porque, para pensar, vocês só utilizam o campo quando vocês jogam. E eles deram atenção em tudo, a todo o redor do campo. Fizeram o CT do estádio, fizeram também tudo o que tinha, galera. Tudo o que tinha, eles reproduziram e ficou simplesmente incrível. Mesmo vocês utilizando só o campo para jogar, eles fizeram até a piscina de natação, cara. Isso eu achei uma coisa, um detalhe muito surpreendente, né? Porque simplesmente eles poderiam fazer o campo e se limitar ao campo. Mas eles fizeram tudo o que tinha ao redor. Isso eu achei uma coisa muito incrível. E também continuando a falar sobre o Palestra Itália, uma coisa também que eu acho sensacional, é o orelhão que fica atrás do campo. Não só o orelhão, mas também a possibilidade que vocês têm de interagir com o orelhão, galera. Isso eu achei uma coisa muito interessante. Uma coisa muito criativa que eles bolaram. E é muito legal mesmo. Vocês fazerem o gol e irem lá interagir com o orelhão que fica atrás do gol. Então isso eu achei uma coisa também incrível e que eles deram essa atenção. Mano, não tenho o que falar. Todos os estádios que a Konami produzem são muito bem feitos e com muito bem detalhados e realmente muito bem criativo. Achei isso muito criativo. Essa questão de vocês irem lá e poderem comemorar com o orelhão é simplesmente sensacional. Continuando a falar sobre a identidade de cada estádio, né, galera? Vocês podem ver aí também o estádio do Shao K-04. Logo na entrada dos túneis eu achei esse desenho sensacional. Mano, só pra vocês terem uma ideia que eles dão cada atenção que tem no estádio na vida real, eles produzem no jogo. Então isso realmente é uma coisa muito incrível, galera. Eles produzem cada metro quadrado do estádio na vida real. Eles tentam se reproduzir com um grande grau de qualidade e também com gráficos sensacionais, galera. Então isso realmente, na minha opinião, a Konami é uma das empresas mais fotorrealistas, mais perfeccionistas que temos atualmente na questão de jogos. Eles não têm preguiça e reproduzem cada coisa que tem dentro do estádio. Por isso que eles chegaram a dizer que cada estádio demora cerca de três dias para ser pronto. Então realmente vocês entendem o porquê, né? É claro, eu não poderia deixar de destacar a estátua do Romário que tem atrás do gol do São Januário. Bom, galera, isso é sensacional. É claro que tinha que ter, né? Porque se tem na vida real, tem que ter também reproduzida no jogo. Mas ficou muito legal, galera. Muito legal. Pena que não dá pra interagir com ela, né? Seria muito legal fazer uma comemoração pra interagir com ela, mas isso é realmente sensacional. Logo atrás do gol também ter a estátua do Romário. Bom, galera, agora eu não vou falar muito, porque eu vou mostrar pra vocês o tal do Extra Campo, que na minha opinião é o que é mais surpreendente. Foi que eu juntei mais imagens e vou deixar vocês vendo todas as imagens do Extra Campo, que na minha opinião, galera, é muito bem feito por parte da Konami. Tem tudo, galera. Tem tudo no Extra Campo. Tudo que tem na vida real também tem no Extra Campo. Bom, e o melhor de tudo, galera, é que eles têm movimentações. A única coisa que pra mim precisa ser aperfeiçoada é que nos bancos dos dois times deveriam sim ter os jogadores reais que estão de reserva. Infelizmente ainda não temos, mas quem sabe se nas próximas versões eles possam sim dar uma atenção. Mas vocês já estão vendo aí o Extra Campo do jogo, que na minha opinião é um dos melhores, galera. Tem de tudo. Tem faxineiro, tem os seguranças, tem guardinha, tem os câmeras, tem os repórteres de campo também que fica ali na beira do campo. Então, galera, sensacional o Extra Campo do PES. Muitas pessoas não perceberam isso, mas se vocês pararem pra ver isso na gameplay, tem tudo isso presente no estádio, até as garrafinhas de água. Ou seja, o Extra Campo do PES, na minha opinião, é o grande destaque desse vídeo pra mim. Bom, não tenho o que discutir, né, galera. Pra mim, na minha opinião, é o grande destaque, o que tem mais detalhes. Então, realmente, merece sim um grande destaque. E é sensacional, galera. Eu não tenho o que dizer. O Extra Campo do PES é muito bem feito. E vocês podem falar, ah, mas eles não tem movimentação. Sim, galera, a grande maioria desses... dessas Futures tem animação sim. E eles ficam se mexendo com o decorrer da partida. Então, isso é muito legal. Eles não tem somente sim de IA a Z, de tudo que tem numa partida de futebol. Eles reproduziram, reproduziram muito bem feitos para o jogo PES 2019. É claro que podemos ter esperado ainda mais coisa para o PES 2020, ainda mais aperfeiçoamentos e ainda mais coisas incluídas. Então, vamos esperar para que esse jogo seja lançado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu mostrei sim alguns detalhes que fazem sim o PES 2019 ser incrível. E são detalhes que realmente, galera, fazem sim o jogo ser diferenciado. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o seu like aqui abaixo, que esse vídeo deu muito trabalho para ser produzido, principalmente para colher essas coisas, né, que eu mostrei para vocês no vídeo de hoje. É claro que daria para eu fazer uma parte 2. Então, caso você tenha curtido muito esse vídeo, eu trago uma parte 2 para vocês. É claro, já deixa o seu like. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga uma parte 2. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal porque nessa semana sairá todas as informações da DLC 4.0. É claro que eu vou ir cobrindo vocês de tudo. Então se inscreve no canal para não perder nada sobre essa atualização, nem sobre as próximas atualizações e até também sobre o PES 2020. Até a próxima, galera. E... For a Luz! For a Luz! For a Luz! For a Luz! Tchau.